Júlia Lima, minha bunda é seca, o que eu faço? Júlia, já tentou molhar com água? Você pega a bunda assim, ó, pega a garrafinha, você joga um pouquinho assim na bundinha, vai dar uma molhadinha. Agora, se quiser molhar muito, já é legal pegar uma mangueira. Tá com a mangueira lá, vai molhar. Essa é só pra dar aquele corte depois pra eu postar e pra todo mundo ficar me xingando na rede social falando que eu fui estúpido na resposta. Tô brincando, viu, Júlia? Mas vamos lá, bunda seca, o que fazer com bunda seca? Júlia, bunda seca, assim como qualquer outra parte seca do corpo, né? Vamos falar da bunda, né? Já que foi a pergunta da bunda. Pra você ganhar massa muscular na bunda, pra você deixar o bumbum mais redondinho, o que você precisa fazer, Júlia? Além do treino, da dieta, que eu não vou ficar aqui tagarelando o que precisa ser feito, né? Muitas vezes, a pessoa que não desenvolve glúteo ou qualquer outra coisa de hipertrofia, ela tá pecando na dieta pra menos. Ou seja, Júlia, provavelmente você tá se alimentando menos, você tá comendo menos do que você deveria pra construir a massa muscular. É igual querer subir uma casa, você quer lá fazer uma casa de quatro quartos. Ah, eu quero fazer uma casa de quatro quartos, mas você tá comprando cimento só pra dois quartos. Cimento e tijolo. Você quer uma casa de quatro quartos, mas você comprou cimento e tijolo só pra dois quartos. Ou seja, você tá se alimentando menos, você não tem combustível o suficiente, você não tem matéria-prima o suficiente pra construir a bunda que você quer. Se é aquela pessoa que tá comendo só um franguinho grelhado com saladinha, né? Ah, eu tô comendo um franguinho grelhado com saladinha na hora do almoço, de manhã é só um mamãozinho com um ovinho. É meio mamãozinho, um ou dois ovinhos, na hora do almoço é um grelhadinho com saladinha, à tarde é uma castanhinha com uma frutinha. Você quer ganhar bunda, você quer hipertrofiar, a tua alimentação vai ter que ser mais hard, a alimentação vai ter que ser mais calórica, mais hipercalórica, vai ter que ser em quantidades maiores de carboidratos, gorduras, proteínas, Júlia. Senão não vai, senão a bunda vai continuar seca, não só a bunda, a perna, qualquer outra parte do corpo. Hipertrofia é comida, tá? Esse é o fator comida. O fator treino, você pode estar pecando, talvez, por dois motivos. O primeiro motivo pode ser a falta de estímulo necessário, ou a falta de técnica na hora dos exercícios. Ou falta de estímulo, né, ou seja, tá treinando glúteo uma vez por semana, e tá fazendo com a... Ou tá treinando até bem, ah não, tô treinando duas, três a semana, mas tá treinando com a técnica errada. E se você estiver fazendo tudo certinho, se alimentando bem, treinando bem, e ainda tá com a bunda seca e quer melhorar o aspecto do glúteo, pode ser que você tá até treinando razoavelmente bem, se alimentando bem, mas por conta de encurtamentos musculares, por conta de falta de mobilidade de quadril, principalmente, de tornozelo também, o seu movimento, ele não tá ativando a musculatura do glúteo como deveria. E o que que precisa ser feito pra corrigir isso? Uma espécie de desenferrujada. Você vai precisar desenferrujar seu quadril, seu tornozelo, pra melhorar o seu padrão de movimento. É igual, vamos pegar aqui, é igual uma bicicleta com a corrente enferrujada. A bicicleta com uma corrente enferrujada, ela anda? Até anda. Só que ela anda meio agarrando, né? Vai trocar a marcha, daquele tranco no pedal, não é legal. Agora, uma bicicleta com a corrente lubrificada, devidamente lubrificada, ela flui melhor. É menos esforço pra mais pedal. Troca a marcha, ela troca rápido, ela flui. A mesma coisa é com o movimento. Por exemplo, você vai fazer um agachamento, vai fazer um afundo. Ou seja, os melhores exercícios pra glúteo, né? Leg press, stiff, você vai fazer esses movimentos, se tiver com o corpo enferrujado, não vai ser tão eficiente, não vai ativar tanto o glúteo como deveria. e como acontece quando você tem um corpo, digamos, desenferrujado. Então, tudo isso pode ser pontos que você tá deixando de fazer ou pontos que você não tá tendo aí nos seus treinos e na sua alimentação, tá, Júlia? Então, não tem outro jeito, tá? E agora, um último fator é o seguinte. Já viram aquela premissa que... Como é que é mesmo? Deixa eu tentar lembrar aqui que... Eu esqueci agora o termo certo. É um ditado que se fala muito no mundo do fisiculturismo, que é assim... Tem gente que nasceu pra ser largatixa e jamais vai ser um jacaré. Pode ser até uma largatixa mais bombada, mas nunca vai ser um jacaré. É uma questão de genética também, né? Então, a gente tem, basicamente, o perfil do corpo da mulher, principalmente. Homem também, mas vamos falar da mulher aqui, que foi a pergunta da Júlia, né? Que é uma mulher. Geralmente, o perfil, ele pode ser um triângulo invertido, que deve ser o caso da Júlia, por exemplo. O que é um triângulo invertido? Triângulo invertido é aquela mulher que tem o ombro largo, tem uma estrutura de tórax larga e ela tem um quadril estreito. É aquela mulher que não tem muita bunda. Por um padrão, por um biotipo corporal. Ou então, é aquela mulher retangular. Aquela mulher que é magra e alta. Ela é fina, tanto nos ombros, quanto no quadril. Também é uma mulher que tem mais dificuldade de desenvolver glúteo. Ela tem um quadril mais estreito. Agora, tem mulheres que já tem uma vantagem. Elas são os triângulos, né? O triângulo comum, que não é o triângulo invertido. Ou seja, são mulheres que são estreitas no ombro e tem o quadril mais largo. São mulheres que, naturalmente, já aparecem, aparentam ter uma bunda mais avantajada. Então, existe também esse biotipo, tá? Agora, uma coisa que tem que ficar bem claro. Não existe treino de acordo com o biotipo, tá? É uma ilusão isso. Ah, eu tenho o biotipo ectomorfo, mesomorfo, triângulo invertido, sou reta, sou assim. Eu tenho um treino especial. Não. O que acontece é, Júlia, se você tem dificuldade de ganhar quadril, você vai ter que fazer uma simples intensificação no seu treino. Além dos exercícios básicos, tradicionais, você deve incluir uma intensificação para glúteo, para desenvolver mais o glúteo, musculatura do glúteo. Simples assim. Não quer dizer que é um treino especial para mulheres do tipo, do quadril, não sei o que. Não. É uma intensificação. Assim como o cara que tem dificuldade de ganhar peito, pode intensificar peito. Assim como o cara que tem dificuldade de ganhar bíceps, pode intensificar com bíceps. Mas não quer dizer que é feito por biotipo, é um treino especial para quem tem 1,70m, biotipo, 40 anos. Isso aí é ladainha, gente. Isso aí é ladainha. Não existe exercício e isso não tem sexo. Ah, treino para quem tem mais de 60. Treino para homem, treino para... Não. O treino é com base em objetivo. Se o objetivo da Júlia é ganhar glúteo, ela está com dificuldade de ganhar glúteo, ela vai fazer a base do treino que deve ser feita, o treino, digamos, padrão, e vai incluir uma intensificação para glúteo. Simples assim. Tá?